Olá, eu sou o Pedro, seja muito bem-vindo a Não Apenas Histórias, e no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o livro Bartolby, o Escrivão, escrito pelo estadunidense Herman Melville. Publicado pela primeira vez anonimamente em uma revista de 1853, o conto de Melville, Bartolby, o Escrivão, foi relançado três anos depois, em 1856, em uma coletânea do autor intitulada The Piazza Tales. O norte-americano Herman Melville é um escritor de fama recente, já que a sua obra foi reconhecida somente depois da sua morte. Além desse conto, Bartolby, o Escrivão, Herman Melville é autor de Mob Dick, um dos clássicos da literatura ocidental. Apesar de pouco conhecido, esse conto é um marco na obra literária do autor, além de ser até hoje extremamente significativo e estudado. Bartolby, o Escrivão, será narrado por um advogado, que possui um escritório de advogacia na Wall Street, e a partir disso nós podemos inferir que o livro se passa durante um período de ascendência das sociedades urbanas e da lógica trabalhista, como nós conhecemos hoje. Bartolby, o Escrivão, é narrado por um advogado, que possui um escritório de advogacia na Wall Street, durante um período que nós podemos inferir ser de ascendência das sociedades urbanas, ao mesmo tempo que de ascendência da lógica trabalhista e como nós conhecemos hoje. É importante notar essa questão social, porque ela faz muito sentido quando a gente parte para algumas análises um pouco mais profundas a respeito da obra. E, é claro, do personagem principal. Então, esse advogado, que nós não sabemos quem é, não sabemos o nome, temos apenas a visão dele na história, e ele parece ser uma pessoa muito altiva, muito egocêntrica, enfim. Esse advogado, ele se propõe a narrar um episódio da sua vida que tem a ver com um dos seus funcionários mais excêntricos. Na realidade, o funcionário mais excêntrico que ele já teve. O seu escritório, ele é composto por três funcionários além dele. O primeiro funcionário, ele é extremamente produtivo durante a manhã, mas à tarde, depois do almoço, quando ele bebe, ele se torna muito hiperativo, histriônico. Já o segundo funcionário, ele é muito improdutivo de manhã, ele é ineficiente de manhã, porque ele acorda sempre com indigestão, mas à tarde, ele se torna muito importante para o escritório, porque ele consegue equilibrar com o outro funcionário o ritmo do escritório. E já o terceiro funcionário é um garoto de 12 anos, que trabalha fazendo alguns serviços, como indo no correio, comprando comida, bolinhos de gengibre, para os outros funcionários. A certa altura da carreira desse advogado, ele é promovido a um cargo superior, aquele que ele tinha, e, portanto, além do seu salário subir, as suas obrigações e o seu trabalho aumentam. Por esse motivo, ele precisa de um novo funcionário. E aí que surge na história o Bartobi, que vai ser contratado como um outro escrivão, um copista, uma pessoa que vai fazer cópias de documentos oficiais para que existam mais vias. É basicamente isso que ele faz, um trabalho monótono copiando um documento. Mas o Bartobi, ele é uma figura esguia, pálida, muito apática. Mas ele cumpre com maestria as suas funções, sendo o primeiro funcionário a chegar e o último a sair. Então, mesmo com essa estranheza na personalidade do Bartobi, ele ser uma pessoa que fala muito pouco, ele é metódico, ele é mecânico, ele consegue fazer o seu trabalho de uma forma muito eficaz. Portanto, é um bom funcionário. Ele tem uma eficiência, uma produtividade, uma utilidade muito grande para o escritório. Então, ele é contratado. Até que certo dia, o Bartobi se recusa a fazer uma parte do seu trabalho. Como copista, ele precisava copiar e revisar aquilo que ele copiava. Mas certo dia, com muita altivez e tranquilidade, ele se recusa em copiar. E ele diz, simplesmente, eu preferia não fazê-lo. E isso deixa o dono do escritório extremamente desconfortável. Porque como que ele está desobedecendo uma ordem? Como que ele tem essa altiveza e essa segurança em desobedecer uma ordem? Por quê? Mas, como o Bartobi é muito eficiente, isso é esquecido. Até que, novamente, ele se recusa a copiar. E, então, ele para de exercer as suas funções. Do nada. E essa situação deixa o patrão muito irrequieto. Deixa ele muito preocupado e com uma sensação de estranheza ao Bartobi. Mas, como o escrivão é muito eficiente, é muito produtivo, ele deixa baixa essa situação. Até que outras coisas começam a acontecer e a situação do Bartobi se torna completamente insustentável. E é interessante perceber que, até o momento que ele fazia o seu trabalho, ele só recebia elogios. A partir do momento que ele recusa a fazer o trabalho dele, ele começa a ser criticado. Ele começa a ser visto com outros olhos. O preferir não fazer, ele é visto como algo negativo. Porque a recusa é sempre vista como algo negativo. Bom, mas, analisando esse conto, é importante que a gente se lembre que ele faz parte de uma vertente da literatura conhecida como absurdismo. O Melville, assim como o Franz Kafka, é um dos expoentes dessa literatura. Porque esse conto, assim como algumas obras do Kafka, são completamente absurdas, são inexplicáveis, são intangíveis e são extremamente estranhas para nós. Por isso que o Bartobi o escrivão faz parte dessa vertente da literatura. São textos que retratam a psique de uma sociedade, retratam doenças aqui, é claro, elevadas ao extremo, mas que mesmo assim possuem impacto real. É muito fácil perceber que o Bartobi é apático, melancólico, desprovido de vontade e de ação. É um personagem que não fala, que não explica, que não expressa sentimentos e emoções. Simplesmente, prefere não fazer. E a gente pode ter um pouquinho mais de noção a respeito do Bartobi, lendo um trecho do livro. Diz assim... A verdade terrível é que, até certo ponto, o pensamento ou visão da miséria despertam os nossos melhores sentimentos. Mas não vão além, em certos casos especiais. Enganam-se os que asseguram que isso acontece invariavelmente por causa do egoísmo inerente ao coração humano. Em vez disso, provém de uma certa desesperança de se remediar um mal orgânico e excessivo. Para um ser sensível, a compaixão, não raro, é sofrimento. E quando se percebe que essa compaixão não pode levar a um socorro efetivo, o bom senso compele a alma a se livrar dela. O que vi naquela manhã convenceu-me de que o escrevente era vítima de um mal inato e incurável. Eu podia dar esmolas a seu corpo, mas não era o corpo que sofria, e sim a alma. Só que esta eu não podia alcançar. Não conhecemos a realidade de Bartobi, não conhecemos a sua história. Mas não precisamos, porque Bartobi é um retrato de nós mesmos. Ele é um retrato de todos nós. Ele é uma realidade que nos atinge com fúria, um abraço que nos sufoca, e que se não percebermos, vai com toda certeza nos prejudicar. Em suma, ele é um oceano de metáforas que se aplicam às nossas vidas. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu recebi esse livro em parceria com o grupo editorial Record, então eu vou deixar aqui na descrição o link da Amazon se vocês quiserem adquirir essa obra. E comprando por esse link vocês estarão contribuindo com uma pequena comissão para o Não Apenas Histórias. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não foi inscrito. E dá um joinha no vídeo que ajuda bastante na divulgação do canal. E deixa seus comentários aqui embaixo. Além disso, não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais. E até a próxima. Tchau!